que tal amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera os ninhos mais uma vez mudaram olha só desta vez os ninhos atualizados van a durar até o dia 3 de fevereiro deste ano 2021 olha só lembrando que eles sempre mudam nesta quarta-feira às nove horas da noite horário aqui do brasil muda globalmente então a partir desse momento vamos ter outros novos ninhos olha só e se deus quiser aqui igualmente vou trazer a lista atualizada para vocês quero agradecer primeiro que todo a as pessoas que deixaram um comentário no vídeo anterior dos ninhos avisando que os ninhos estavam funcionando eu aqui falo pra causas que são muito importante já que se eu vejo que tem vários comentários de pessoas falando que os ninhos mudaram que a que foi no niño de um exemplo charmander e não está valendo pode ser que eles tenham mudado então eu irei a procurar novos ninhos mas se sempre tiver comentários falando que o ninho está funcionando maravilha galera quer dizer que a naiante não modificou eles já que em alguns eventos quando começa não é todos mas em alguns a naiante modifica os ninhos então por isso é muito importante se você for em algum niño e o ninho estiver valendo deixa nos comentários falar eu fui no ninho de sei lá pikachu e está valendo pronto ou se não estiver igualmente deixa nos comentários e se eu vejo que várias pessoas começaram a comentar que o ninho não está valendo é mais que certeza que eu vou ir atrás de os ninhos de novo atualizados galera outra coisa é que não todos os pokémon tem ninhos são poucos são mais ou menos acho que 20 e poucos pokémon 24 25 pokémon então de nada adianta você vir aqui perguntar ninho de vagão ninho de magicard por exemplo magicard tinha ninho mas agora não está tendo galera lastimosamente não sou eu quem inventa isso é a naiante então vai lá no no site dela e comenta aí para ela voltar atrás dos ninhos galera já sabe se ainda não está inscrito no canal se inscreva ative o sininho das notificações e tomara vocês gostem do vídeo pô e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.